Vamos lá, pessoal. Depois dos nossos conceitos básicos da geometria, vamos começar a trabalhar com ângulos aqui. O que é um ângulo? Um ângulo é formado por duas semirretas. Lembra que na aula passada a gente viu que era uma semirreta? Então, se eu colocar uma semirreta aqui com uma origem O, e aqui ela passa por A. E aqui eu deixar essa origem O, e aqui passando uma outra semirreta em sentido B. Isso daqui é um ângulo. Eu também tenho um ângulo aqui, o ângulo maior. Esse ângulo pode ser medido em graus, medido em radianos. E como eu represento esse ângulo aqui? Normalmente a gente fala de onde ele começou, que é o A, passando pelo O e vindo para o B. Normalmente a gente fala isso. Mas eu posso colocar uma letra minúscula, posso colocar um O com um acento, posso colocar uma letra do alfabeto grego. Tem várias formas de a gente representar esse ângulo. Então, nós vamos começar a trabalhar com alguns conceitos aqui. O primeiro que a gente vai ver, nós vamos trabalhar com ângulos OPV. Aquele mesmo conceito que eu disse, que vale para retas, para segmento de retas, que a gente tem adjacente, consecutivos, ângulos também. Nós temos ângulos adjacentes, ângulos consecutivos. Mas vamos direto aqui para o que a gente mais usa no dia a dia. Caso você tenha alguma dúvida, manda nos comentários aí que eu respondo para você. Então, aqui, o que a gente tem? O que é um ângulo OPV? Vocês estão vendo que aqui a gente tem um ângulo? Se eu fosse colocar uma seta aqui, aqui eu tenho um ângulo, estão vendo? Aqui em cima eu tenho outro ângulo, aqui eu tenho outro, e embaixo eu tenho outro ângulo. O que é esse ângulo OPV? Isso aqui significa oposto pelo vértice. Mas quem que é o vértice? O vértice está aqui no meio. Olha a relação daquele ângulo ali com esse daqui. Olha como que ele se parece. Então, esse daqui está sendo o meu vértice. Só que em vez dele parar, está vendo? A gente usa a mesma reta e desenha um outro ângulo para cá. Então, eu tenho dois ângulos aqui com o mesmo vértice. E eles se chamam opostos pelo vértice. Para você ver se eles são opostos pelo vértice, aqui eu coloquei vários. E nem todos são opostos pelo vértice aqui. O que você faz para guardar? Pensa em uma tesoura. Aqui eu tenho uma parte da tesoura, que é o cabinho dela. E aqui eu tenho outro cabinho dela e outra parte da tesoura. Então, esses ângulos aqui na tesoura são opostos pelo vértice. Tome cuidado, porque às vezes nós temos exercícios assim. Coloca aqui. Quais são opostos pelo vértice? Lembra da tesoura. É só você puxar um cabo e puxar outro cabo. Esses são os opostos pelo vértice. Tá bom? Então, vamos voltar aqui. Temos aqui um oposto pelo vértice, que é esse ângulo. E como que a gente resolve? A tesoura, se você parar para pensar, quando ela está fechada, está assim, né? Quando você começa a abrir ela, quando você começa a abrir, ela vai abrindo junto. E se você abrir mais, ela sempre abre junto. Então, você já consegue ver que esses dois, a abertura é a mesma. Portanto, os ângulos são iguais. Então, sempre que nós tivermos um ângulo oposto pelo vértice, a gente vai igualar os dois. Então, eu vou colocar assim aqui. O 4x menos 1, eu vou igualar, porque são opostos pelo vértice, a 2x mais 9. Agora, eu tenho uma equação de primeiro grau aqui. Estão vendo? Como que a gente resolve essa equação de primeiro grau? Eu vou colocar aqui o 4x, vou pegar esse 2 e passar negativo para cá. Aqui é o 4, tá? Passar negativo para cá. Agora, ali eu já tenho 9. Eu passo 1 para cá positivo. 4 menos 2 é 2x. Igual, 9 mais 1 é 10. Então, nós temos que x é igual a 10 dividido por 2. Então, o meu x aqui é 5. Cuidado, tá? O x é 5. Não que o ângulo seja 5. Como que eu faço para achar o ângulo se eu sei o meu x? Se o seu x é 5, você vai colocar ele aqui, né? O x sendo 5. Vamos puxar ele aqui no cantinho para ver, ó. Ali eu tenho 2 vezes o x, mas o x é 5. Então, é 2 vezes o 5 mais 9. 2 vezes o 5 é 10. 10 mais 9, 19. Então, eu sei que esse ângulo tem 19. Vamos confirmar no de cá. 4 vezes o x. Quem é o x é 5, né? Então, aqui, ó. Eu vou ficar com 4 vezes o 5 menos o 1. 4 vezes 5, 20. 20 menos 1, 19. Não é o 19 que tinha dado ali? Então, você já tem a prova real aqui de que você acertou. Tá? Esse foi um exercício básico. Aqui a gente tem um bem complexo, ó. Como que a gente faz para resolver? Primeiro, você tem que procurar o oposto pelo vértice para você trabalhar com a igualdade. Eu coloquei ali a mesma cor. Mas é só você pensar na tesoura, né? Você consegue ver que aqui você tem uma tesoura, ó. Aqui eu ponho o cabinho dela e o cabinho dela aqui, ó. Ela veio reta para cá e veio reta para lá. Então, esse ângulo formado aqui e aqui é a tesoura. São os opostos pelo vértice. São com eles que eu vou trabalhar. Tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o meu 4x menos 9 e vou igualar com o 3x menos 1. Então, eu vou ficar com o quê? 4x. Esse 3 vem negativo. Igual a menos 1. E esse 9 vai positivo. Então, nós vamos ter o quê aqui? 4 menos 3, x. Menos 1 mais 9, 8. Assim como eu disse na outra, o x é 8. Não que o ângulo seja 8. Para eu encontrar o ângulo, eu faço a mesma coisa. Eu pego esse 8 que é o x e coloco ali. Então, vamos puxar ele aqui, ó. 3 vezes o x. Só que ele é 8, né? Então, é 3 vezes 8 menos 1. Quanto é 3 vezes 8? 24 menos 1, 23. Vamos colocar do lado de lá também. 4 vezes o 8. 4 vezes o 8 é 32. Então, vamos por aqui, ó. 4 vezes o 8 menos 9. 4 vezes o 8 é 32. 32 menos 9, 23 também. Aí é a prova real. Tá? Na próxima aula, a gente vai aprender a trabalhar com ângulos complementares e suplementares. Será um caso que a gente vai conseguir trabalhar com esses ângulos aqui. Tá bom? Até o próximo vídeo. Se você gostou, compartilha, comenta e dê um like para fortalecer o canal. Até o próximo vídeo.